Eles roubaram tudo, sem nenhuma piedade, deixaram a nossa pátria nua, com tanta falcatrua, roubaram a minha e a sua dignidade. Roubaram, na verdade, muito mais do que dinheiro, roubaram o nosso orgulho de ser brasileiro. E o povo sem paradeiro, órfão de qualquer liderança, se pergunta em desespero, será que ainda há esperança? É Brasil, este ano foi um fracasso, e eu não estou falando do mineiraço, de modo algum, não é por 1-7-1, mas pelos 1-7-1, que roubam até não poder mais, e assassinam nossos ideais, trouxeram nossas escolas e hospitais, pecados capitais, em busca de capital, sugaram mais que o pré-sal, e acabaram com a Petrobras. Porém, eu vos digo, filhos da pátria, o meu orgulho ainda conservo, podem acabar com nossa verba, mas não podem acabar com nosso verbo. A população não ficará omissa, diante de tanta afronta e cobiça. Não adianta fazer de conta que não é da sua conta, a gente conta com a justiça, para que nossa honra não pare mais uma conta na Suíça. Brasil, muda, mas não fica mudo, não podemos deixar nos roubarem tudo. Por isso, desta pátria, não parto, e de perto, patrulho. Faça a sua parte, pé na porta, vamos para a rua fazer barulho, para que amanhã nossos filhos possam dizer, sou brasileiro, sim, com muito amor e muito orgulho. Obrigado.